beleza pessoal chegando com mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo para bater um papo com vocês aí sobre a nova parabólica né sobre a banda KU para quem chegou agora a nova parabólica são essas pequenas aqui né canais abertos já está disponível em todo o Brasil se você vai trocar de antena parabólica já compre a nova parabólica e receptores com SAT HD regional duas informações que vamos estar abordando no vídeo de hoje aqui no canal a primeira é sobre a TP da Speedcast essa TP que está tendo muitas dificuldades por algumas pessoas aí por alguns antenistas e usuários principalmente para receptores mais antigos que não estão conseguindo essa TP que tem a rede TV tem a rede Brasil Live Channel ISTV e outros canais aí central TV né canais diferentes canais novos que estão nessa TP que é a TP é da Speedcast né a TP 11 740 né é 11 740 é isso mesmo né então é o seguinte teve uma informação que o pessoal da Speedcast mandou para gente aqui no WhatsApp nessa madrugada do dia 17 de janeiro a Speedcast vai alterar o symbol rate de 34300 para 29892 e também a modulação passa a ser DVB-S2 e não mais DVB-S2X na TP 11 740 o motivo dessa troca destina-se a atender um grande legado de receptores que apresentam dificuldades de sintonia os receptores da Sentry B1, B2, B3 e B4 por exemplo precisam de um novo scanner de canais pois não fazem de forma automática como os receptores novos destinados exclusivamente para a nova parabólica TV-REO da banda KU para os novos receptores aderentes a TV-REO na banda KU basta deixá-lo ligado em Standby Standby né desligar e ligar novamente o receptor no controle remoto não tirar na tomada ou sintonizar um dos canais que estão na TP 12 120 Record Nacional, Ideal TV, Rede Vida, Record News, TV Novo Tempo, TV Século 21, TV Canção 9 e TV Horizonte então se você tem receptores que fazem a busca automática de canais aí só deixar na tomada não desliga na tomada deixe no Standby aí né ou coloque na TP 12 120. Essa mudança da TP da Speedcast é devido a esses receptores receptores como esse daqui ó B3 por exemplo são receptores mais antigos do sistema sátil HD regional da Sentry e muitos estão com dificuldade nessa TP 11 740 por isso vai ter essa mudança então a partir do dia 17 vamos sair formando aqui no canal também mas você vai poder é mudar novamente aí uma nova busca nesses receptores mais antigos nos mais novos a busca vai ser automática beleza? Outra informação bacana pessoal é é sobre o satélite da Sky que é o 43W que deve entrar muito em breve aí nessa migração das parabólicas mais uma opção de satélite desde o ano passado estamos aguardando a entrada do satélite 43W também na migração das parabólicas por enquanto só estarão no D2 70W que faz parte né e entrou mais dois canais de informações que inclusive estão com sinal abertos que inclusive estão com sinal aberto segundo o portal BSD lá na fonte de informações né é a Intel Sat, Intel Sat 11, o satélite 11 que é o 43W tem USB, tem HD e a TV Anhanguera, dois canais que foram adicionados além de vários outros canais que também estão nessas duas TP que vou estar falando aqui que apenas estão como é service então service né e nomes, outros nomes lá mas que estão com sinal aberto nessas duas TPs TV Anhanguera e USB-THD em FTA para qualquer receptor do VBS2 né e a TP é 11 670 30 mil horizontal e 11 670 30 mil da vertical são dois canais USB-T HD e a TV Anhanguera e a TV Anhanguera em testes viu pessoal em testes inclusive tem a rede Amazônia em relação ao Porto Velho, tem a TV Diário de Fortaleza, Diário não TV Verdes Mares lá em Fortaleza, essas se não me engano estão codificadas né mas também já estão nesse satélite 43W da SkyU ok e possivelmente será usada aí mais uma opção de satélite para fazer o apontamento aí na nova parabólica e isso é bom pessoal ter duas opções principalmente em posições diferentes de satélite porque o 43W é para um lado e o 70W é para o outro então imagina um prédio por exemplo uma casa que tem um muro na frente se o 70W está desse lado aqui um exemplo essa um celular aqui uma anteninha 70W está apontada para esse lado aqui e aqui tem muro tem parede tem árvore e aí prejudica a recepção já o 43W como vai ter que virar para o lado direito o lado de cá está livre não tem muro não tem parede não tem árvore então é uma boa opção para o pessoal apontar para o 43W da mesma forma se o 43W tiver obstáculos na frente o pessoal apontar para o 70W e vai também das questões de canais né ainda não tenho certeza quais canais que vão entrar no 43W esses canais por exemplo como Central TV e STV dificilmente vão entrar no 43W porque são canais pequenos né mas já canais de grandes redes como Globo, SBT e Band esses com certeza vão estar lá também para a nova parabólica e às vezes entra em outros canais diferentes também né vamos ver aí como que vai ficar a questão dos receptores principalmente nessas novas atualizações e não está dando para adicionar novos satélites vamos ver se essas fábricas vamos ver se essas fábricas vão liberar pelo menos para os dois satélites né 43W e 70W para o sátil robista e quem quiser usar duas antenas para ter mais opções de canais usar os dois satélites na nova parabólica ter essa opção vamos torcer que não tem esse empecilho aí de ter de termos que usar apenas um satélite né e possamos usar chave de SEC nessas novas atualizações que saíram agora e não dá para adicionar satélite beleza então é só um vídeo para bater esse papo com todos vocês chegou agora o nosso canal ainda não é inscrito já se inscreva ative o sininho para continuar recebendo todos os nossos vídeos compartilhe os nossos vídeos e também se inscreva no Instagram e também se inscreva no canal Nau do Lissat 2 lá sempre também tem muitas informações para todos vocês valeu obrigado até o próximo vídeo tchau